E aí pessoal, sou eu sim, o Atriz Sétimo Vizão, mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com mais Sonic SEGA All Stars Racing Transforming Galera né, a última vez a gente, é, a gente né, zerou essas corridas aqui né, e essas missões, e a gente conseguiu o Danic e a Patrick, e a gente fracassou pela primeira vez, e hoje, entendeu, a gente vai nesse Versus aqui, para pegar Sombra Ouriço ou Chef The Hedgehog, é, esse personagem, viu, peraí, desculpa aí, eu tava com, entendeu, coisa na voz, então, entendeu, é, muito bem, Bem, vejamos, eu vou entre o, acho que é um Futebol Manager de novo, não, vejamos essa corrida aqui, eu acho que vou com o Team Fortress de novo, viu, balanceado, cadê, aí, balanceado, vamos lá, Versus, Vem preparados! 3, 2, 1,ommt 1! VEESICIAL! pairs! Não! Preciso! E aí a gente vai ficar... Beleza, vencedores! Seria vencedor, né? Mas, entendeu, é múltiplo os caras que é o... Ah... Team Fortress faz, viu? Vem, meu Deus! Vou ultrapassar ele! Trapassa ele! Esse idiota! Fula doce! Ai, que idiota! Ai, conseguiu! Passei! Ah, não acredito! São! Vai! Ice! Fala! Três! Meus! Vem, que nó vocativo aqui... Oh, cuidado! Uh! Velo mais! Tá onde tenho ele, Team Fortress? Vai! É, conseguiu! E também, agora é o Shadow! Então é o nosso novo personagem, viu, galera? Depois de estar com o mundo aqui, se eu conseguir vencer ele... A CIDADE NO BRASIL Evento completo! Apenas uma vez! Apenas uma vez! Shadow, deslocada! Muito legal. Muito bem. Agora podemos ir lá para baixo. Que é uma corrida de Shinobi. Muito bem. E dessa vez acho que vou usar o Shadow, galera. Mas, entendeu? O Shadow, vamos dizer assim. Ele é bom em handling, né? Ele é bom em velocidade, aceleração, boost. Só que, entendeu? Acho que você pegar handling é melhor ainda, viu? Muito bem, vamos lá com ele. O Shadow. Essa corrida foi meio que rápida. Também. Por esse endereço do vídeo, mas acho que tá bom. Muito bem, Shinobi. Lá os nomes. É uma corrida para quem não saiba. É uma corrida para quem não saiba. Vai! Ah, deixa pra lá, vai. Ah, acho que já foi, já. Ah, acho que já foi, já. Não, acho que você deve sair. Não, não, acho que não podeging. Ah, acho que não, não, não. Agora vamos underneath, vai. Não, não... Ah, é o que é esse Top? Ah, é o que é o que é? Ah... Ah... Ainda então, é o que é o Ryan. O que é o Ryan Wily? O que é o Ryan Wily? Sim. Ainda não, não. Não, 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 não. Não, não. O que é o que é? Vem para ele! Vem! 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 Lá! 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 Vem! Lá! 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 Nem perceive! Courage-se! A thyroid! Amar! . Vocês vaiERTarão! Alguma serão caseiros! Sim. chadão é a sua corrida qual é meu vencer lá oi é oi 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 a eu oi Ah, Deus! Que sorte aqui! Meu Jesus, que corrida é essa? O que o diabo? Vai! Não esquece que ele é em terceiro, Shadow. Vai! É! Ah! Até que eu fico legal nessa corrida, viu? Com os personagens. Muito bem, lap final. Lá vou eu. Queen Swarming, me ajude nessa hora, meu. Precisa, meu. Viu? Oh! Haha! É estranho, meu. Tá ficando assim, né? Coloca, filho. Surprete! Espere! O que? Que diabos? Que foi isso? Ah, não. Não, não, não. Shadow, por favor, consiga, meu amigo. Você entendeu? É o cara do mal. Ah! Aí! Ah! Shadow, entendeu? É mais bom em boost, né, galera? Então, entendeu? Se tiver um, entendeu? Muito boost aqui, né? De novo. Ele é... Pô, caramba! Fica pra trás, amigo. Fica pra trás, amigo. Fica pra trás. Porque eu que vou tentar vencer. É a corrida do Super Shadow Racing. É o Super Shadow, então eu tenho que criar alguma coisa. O Super Shadow, então eu tenho que criar alguma coisa. O que? O que? Você falou! Primeiro lugar! É o Super Shadow? 27ographer acting played has said, me tu ama? Aí, Launchzz! É o Super Shadow Assist, então eu ganhei que vår. Para mim eu acho, mas acho que a relação está sendo perfeita. Finalmente, isso fica interessante. Uma corrida de batalha, vai. É. Não, primeira corrida, vai. No Jet Set Rádio. Eu vou com o Shadow, né? Para ver se eu consigo o meu primeiro mod, né? E para vocês verem como entrou o mod, né? É, como é, né? Como vocês ganham o mod, viu? Vou mostrar aqui para vocês. E agora estamos de volta na Jet Set Rádio. E dessa vez deu, é tarde aqui. Três, dois, um... E lá os nós. Puxa! Ele viu três e lá vou eu. Adoro esse cara falando, viu? De novo, o doutor, entendeu? Esse... Esse... Vamos dizer assim... É... O videogame aqui, né? Não, do jogo. Entendeu? É muito, entendeu? Vamos dizer assim, é um saco aquele cara, viu? Entendeu? Ele falou... Jet Set Rádio! Ai! Assworkame aí! Há, da puta... Quem nãotenceu, viu? De novo, qualificou isso? Pode passar o botão aleatório? Tem começado a desafiar. Por queasy? E tem começado a desafiar. Passearenho quer待a também. Ah, se eu conseguisse também me mover direito, né? Mas eu fico me atingindo que nem um doido maluco que é indo para o seu interior. Viciado, né? Mas não se preocupe, eu sou o Sistemi. Ah, ah. Bom. Como é que eu escapei daquela? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Doeu. Um pouco. Mais doeu. Ah, ah. Filhas, filhos da mãe. Agora cheguei. Vou pegar vocês. Nem que seja a última coisa que eu faça, viu? Que a All Stars me ajude, viu? Eu tô precisando aqui, entendeu? De um, é, do, entendeu? De alguma coisa. Preciso de um milagre aqui agora nessa corrida, viu? Como em Shadow Triumph, no Enrangement, né? Ah, por que eu chego? Por que eu usei isso daí comigo, meu amigo? Bom, eu já decorei aqui esse... Caminho 3-3-1. Sem problemas. Com esse pedaço aqui, viu? Da rua. Ah, ah. Ah, ah. Estão feio. Coisa, eu disse que não decorei. Mas não, Estão feio ainda continua comigo. Ah, agora bem-vindo. Ah, agora bem-vindo. Ah, Estão feio, Estão feio, Estão feio. Ah, é, Estão feio de novo. Estão feio. Ah, é, Estão feio de novo. De novo, esse episódio só pode, entendeu? Ser chamado Stunfails. Meu Jesus. Bom, se eu me ativar em terceiro aqui, eu tô ok nessa corrida. Bom, se eu não vencer de novo, galera, eu vou cortar esse vídeo, né? E mostrar pra vocês, né? Depois dessa corrida, viu? Porque, entendeu? Se eu fracassar, entendeu? E fazer essa corrida de novo, entendeu? É, mas isso é sempre chato, entendeu? Tipo, tem nem que eu centrar aqui, né? Entendeu? Oh, what the fuck? Eu venho assim, entendeu? Escapar. Não, 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 não. Você vai pra fora. Você vai pra fora, ó. Eu preciso dessa corrida. Ah, 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 meus tiros. Os meus tiros. Ah, meus santos tiros. Não, cai fora. Você não pode ganhar essa corrida. Eu sou um third on-screen, entendeu? O personagem daqui. Você não. Ah, 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 ah. Você vai pra fora. Tá bom, é uma música nova que eu acabei de inventar que é muita doideira. Ah, 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 ah. Ai, tá bom, bate, Sharon. É um dinossomate? Seu doido. Ah, deixa pra lá. Valeu. Aí vim pegar o que eu vou aqui. Tranquilo. Se essa Lala também me deixasse, né? Deixa em paz, Lala. Eu quero vencer essa corrida. Você não tem nada a ver comigo nessa corrida. Deixa em paz. Sua personagem de quinta categoria. Galera, acho que eu vou fracassar nessa corrida. Agora eu quero dizer história. Acho que o Shadow teria muito com mim nessa corrida. Eu devia ter... Eu tô pegado de personagem melhor. Viu? Não, não. Por favor, vai me dizer que eu vou fracassar numa corrida. Não! Se... Vai pra cá! Pega! O que? O que? O que? Peguei segundo? É, alguma coisa que aconteceu lá na frente que me ajudou. Obrigado, senhores. Eu fico agradecido. E obrigado. Eu tenho. É, a gente ganhou, amor. Aí, level up. Hum, balança. Deve ser melhor ainda, viu? Ah, a cidade do grafite que a gente pegou aqui, viu? Vamos lá então, vamos continuar. Porque... Não, ainda tenho tempo. Eu vou ter que fechar mesmo por hoje. Não, não, não. Eu tenho que fazer, entendeu? Mais uma corrida. Bom, agora a gente pode ir no capítulo, né? Mas eu vou pra cá. Batalha! Muito bem, Shadow. Vejamos, entendeu? O modo de balança de você. Diminui o boost, só que aumenta a aceleração. Tá bom, por que não, né? Hoje o personagem é o Shadow. Amigos. Muito bem. Sobrevive a corrida e defende seus rivais no primeiro lugar. Essa vai ser difícil, galera. Porque, entendeu? Temos que ter boost aqui. E temos que vencer todos os nossos rivais aqui nessas corridas, entendeu? Demoníacas. Bom, tínhamos que isso daqui é demoníaca, né? Mas, de novo, a gente tem uma barra de energia aqui e a gente não pode fracassar. Se a gente fracassar, eu tô perdido. E eu tenho que me concentrar aqui. Tem um estrelho. What the fuck? Tá bom, eu tô muito doido aqui nessa corrida hoje com o Shadow. De novo, olha seus grafos nesse jogo. Ah, não acredito que eu perdi uma vida. Tem um, acho que, entendeu? Uma recompensa aqui, né? Se você fizer essa corrida aqui sem você livrar-se um dano, sabe? Eu quero ver se consigo, né? Mas, eu acho que eu já fracassei. Então, acho que não é hoje que eu consigo esse enveno aí, né? E eu vou aproveitar, né? E ver se hoje eu consigo aumentar o Shadow pra nível 3 já, entendeu? E já vamos nessa próxima, entendeu? Coisa. Não é estranho, né? Hoje só foi o Team Fortress e o Shadow. Ah, tchau, Ralf. Oh, Hawking. Desculpa. Agora eu tô no mitreo. Tá péssimo, conseguido. Ah, vamos lá. Você já era. Vingança. Vingança. Ai, Deus. Tentando me acertar, hein, Hawking. Caramba, galera. De novo, Hawking. Hawking. São nomes parecidos. Mas, Hawking. Só tem uma vida só. Ah. Minha já foi eliminada. Tem que escapar dessa coisa, galera. Escapa, escapa, escapa. Ah. Ah. Pula lá em mim. Ai, Deus. Só tem um só três aqui, viu? Eu tenho que me cuidar aqui, viu, galera? Eu tenho que realmente me cuidar, viu? Manageiro. Aí, último manager já era. Bom, eu ainda tenho uma vida. Vamos. Eu tenho que ganhar essa corrida. Fireworks. Ah, Deus. Maldição. Ah, não. Agora se eu perdi isso daqui, eu já era. Glow, bitch. Fireworks. Deixa eu ir, olha só. Sou ruim, entendeu? Pra coisa aqui. Ah, Deus. Jesus, obrigado que eu havia me livrado dessa. Futebol Merge não tem nada, viu? Ai, Deus. Eu tenho que derrotar um desses daí pra eu vencer. Só tô com uma vidrinha, viu? Nossa. Futebol Merge eliminado. E já era o Hawking. Hawking, não, Hawking. Eu tenho isso. Ele ainda tem, entendeu? Tem esses problemas? Ah, quantas e estrelas? Quanto e cinquenta estrelas no mundo do World Tour. Que legal, é o Sticker. Muito bem, galera. Eu acho que é isso o episódio de hoje, né? De Sonic Sega All Styles Racing Transforming. E vejamos se tem alguma coisa aqui, entendeu? Lá embaixo, mas, entendeu? Ah, conseguimos um mod, galera. Ah, de vez em quando, entendeu? Não só personagens você, entendeu? Consegue aqui nessa corrida, mas também, né? Mods. Esse daqui é o mod console. E vejamos. Esses personagens aqui usam Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman. Peraí, Eggman. A gente não viu ainda ele, né? Mas acho que deram. Na próxima corrida, acho que a gente vê, né? E Alex Kidd. Muito bem. Então, agora a gente pode ir, entendeu? Nosso próximo capítulo. Beleza. Que é, entendeu? Os céus flamejantes. E, ó, ficou, entendeu? Realmente quente aqui. Mas é isso que é o episódio de hoje, né? De Sonic Sega All Stars Racing Transforming. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima vez, né? A gente vai nessa corrida aqui. Continua lá em frente. E sou 5, 4, 3, 7, dizendo pra vocês que... Galera. Shadow é incrível. E... Ah, sim. Eu mudei aqui minha licença, ó. É legal aqui minha licença, tá vendo? Temos estrela. Quanto... Estrela boa de turno. Bem legal. E stickers. Olha só quantos stickers já tem, meu. Muito legal. Mas é isso. Falou e... Tchau, tchau. Fui.